Como uma ave com as asas cortadas Tinha voz, tinha voz Mas eu não conseguia mais voar Não conseguia cantar Estava ali naquela situação Sentia dor, sentia pena Mas eu não conseguia mais voar Não conseguia falar Mas quem escreve sabe que é um grito Que há dentro de nós, bem lá no fundo Que quer falar, que quer se manifestar Mas quem escreve sabe que é um grito Que há dentro de nós, nos mantém vivos Para cantar Para continuar O que eu canto, eu canto no coração Faço o meu melhor e tento ser Como um pássaro livre pra viver Como um pássaro livre pra viver Como um pássaro livre pra viver Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo E aí E aí E aí Obrigado.